Consultoria de alimentos e controle de qualidade é a mesma coisa? Essa é a Maravale Responde e essa é a dúvida da Fernanda. Não, tá Fernanda? Controle de qualidade e consultoria de alimentos são coisas diferentes, são formas de atuação diferentes do profissional da área de alimentos. Geralmente o controle de qualidade, ele tem o foco realmente na segurança dos alimentos, nos processos, na questão de manipulação e atendimento à legislação sanitária. E na maioria das vezes é um cargo e não um serviço de consultoria. Então um profissional da área de alimentos, ele é contratado para ser um funcionário de uma empresa para cuidar do controle de qualidade. E nesse cargo, né, exercendo esse cargo, ele tem algumas funções específicas relacionadas a isso que eu falei. A questão de operações, capacitação da equipe, documentações, tudo aquilo que envolve o atendimento à vigilância sanitária, é para oferta de alimentos seguros e de qualidade para os consumidores, tá? A consultoria de alimentos, ela não é um cargo, ela é uma prestação de serviços, então você não é funcionário da empresa, você é um prestador de serviços contratado pela empresa ou pela indústria de alimentos, enfim, para realizar alguns serviços, de acordo com as necessidades dessa empresa. Então não necessariamente vai estar ligado a operações rotineiras, mas sim a problemas específicos que esse estabelecimento deseja resolver. Seja o atendimento à fiscalização sanitária, mas como um processo que tem começo, meio e fim, né, e não lidar com o dia a dia, mas realmente atender esse estabelecimento para que ele possa ter tudo em dia, né, num processo de consultoria ou outros serviços além disso, como controle de estoque, redução de desperdício, padronização de processos, capacitação da equipe e por aí vai. Tudo vai depender da necessidade do cliente. Então a grande diferença entre a consultoria e o controle de qualidade é que o controle de qualidade é um cargo, onde você é funcionário de uma empresa e exerce esse cargo, essa função no local. O consultor de alimentos é um prestador de serviços, então o seu trabalho é uma prestação de serviços que tem começo, meio e fim, está ligada a uma melhoria ou uma necessidade, um problema que esse cliente deseja resolver, tá? Espero ter te ajudado, se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e eu te espero no próximo Maiara Vale Responde. Até lá!